Ainda temos uma situação em que formalmente o Estado é laico, mas basta a gente entrar numa repartição pública, num fórum, numa sala de audiências e está lá o crucifixo. Isso é um desrespeito com as pessoas que têm outras crenças. E o Estado se laico é uma garantia para todas as religiões. Aliás, para os evangélicos que são minoria na população, ainda são minoria na população brasileira, que é majoritariamente católica, é fundamental que o Estado seja laico e, se se instituir um Estado católico, os evangélicos vão ser perseguidos e vão ter sua liberdade de religião restringida, assim como os espíritas, os umbandistas e os ateus. Eu sou ateia e quero ter o meu direito de ser ateia, preservado e respeitado. O fato de eu ser ateia não me tira em absolutamente nada o absoluto respeito a todas as religiões, mas respeitar todas as religiões significa garantir que uma delas determine as políticas públicas. E é por isso que foi tão criminoso o fim do programa Escola Sem Homofobia, que foi resultado da pressão da bancada fundamentalista, lá da Câmara Federal, que chantageou o governo dizendo que se eles continuassem a distribuir o Conquite de Homofobia, iriam apoiar uma CPI para investigar o Palocci, que na época ainda era ministro. Essa foi a chantagem da turma do Garotinho, do Everaldo, do Malafaia, que a gente não vai chamar de pastor, porque não vai misturar política com religião. E a Marina parte desse mesmo movimento, que também cedeu a essas mesmas pressões. Então é muito importante reafirmar esse caráter laico e a ampla liberdade de expressão religiosa e de não se ter religião. Como chegarmos...